E aí galera, nesse vídeo eu trago para vocês mais um vídeo a respeito de Motorola, certo? Nesse vídeo eu trago aqui a galeria da Motorola, tá bom? Já já vocês vão entender porque eu tô com dois aplicativos de galeria aqui, mas antes eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal, tá bom? Se você não quer perder mais esse tipo de dica, esse tipo de conteúdo, certo? Que eu trago aqui todo dia praticamente, aqui para Android e tudo mais, Trago dicas de aplicativo, enfim, dicas de personalização também, certo? É um dos cargos chefes aqui do canal, mas é isso cara, siga a gente aí também nas redes sociais, link de tudo vai estar na descrição, tá bom? Instagram, Telegram, certo? Grupo dos parceiros aqui que tá envolvido neste APK, nesse aplicativo aqui, certo? E eu já vou contar a história para vocês. Vitor Martínez, tá? Tem aqui o grupo no Telegram, Vitor Martínez Mod, Ele, enfim, faz vários aplicativos, você já conhece aqui no preço que tá apresentando ele, certo? Mas enfim, ele fez aqui, ele modificou e tal, a galeria original aqui do Motorazer, tá bom? O novo, aquele Motorola dobrável, enfim. Infelizmente, cara, essa versão aqui, ela não vem para o Brasil, essa versão de APK não vem para o Brasil, certo? Fica só lá na gringa, Estados Unidos, enfim, lá no Oriente e tal, que é onde a sede da Motorola, certo? Eles têm vários aplicativos lá, diferentes dos que a gente tem aqui, certo? E por que é que eu tô com duas galerias aqui? Deixa eu tentar dar um zoom aqui, certo? Essa da direita é uma galeria que eu mesmo modifiquei, certo? Da Motorola e tal, um dos vídeos mais acessados do canal, certo? Que funciona perfeitamente aqui em qualquer smartphone, certo? Essa da direita aqui. Agora, essa da esquerda é um APK oficial, tá bom? Obviamente, foi modificado apenas para ser compatível com qualquer smartphone. Então, para você que tem aí um Motorola, um Samsung, um LG, enfim, um Xiaomi, vai funcionar perfeitamente essa galeria, certo? E, cara, o mais interessante é que ela é totalmente diferente da original, tá bom? Que é essa da direita. Essa da esquerda, que é a original, só que, tipo, lá da China, tá? Ela é muito diferente, tá? Ela é até mais bonita, eu achei mais bem feita, mais simples, certo? E, entrando nela, cara, aqui a gente tem aqui, basicamente, o nosso relé de câmera, né? Rolo de câmera, sei lá como se chama, tá? Algumas fotos aqui que eu tirei e tal. E aqui em todos os álbuns, aqui embaixo, quando a gente clica, a gente vem aqui para todos os álbuns. Então, tem câmera, vídeo, enfim, transferência e tal. Algumas coisas aqui. E, em More, a gente acessa realmente todos os álbuns, tá bom? Que a gente tem. Mas eu não vou acessar porque, enfim... Aparentemente, ele já vem aqui nesse modo escuro, tá bom? Não sei se a gente, sei lá, quando a gente põe aqui no modo claro, ela vai para o modo... É, ela vai para o modo claro, eu percebi isso agora. Então, isso é muito interessante. Ela conversa aí com a configuração original do seu smartphone, certo? Na questão do tema. Mas, pelo que eu percebi, ela não tem uma aba de configurações, não dá para personalizar muito ela. Mas, cara, ela já é bem completinha, não dá para fazer tudo, tá bom? Dá para criar álbum, dá para transferir os arquivos aí para outros aplicativos, enfim. Dá para fazer muita coisa. Transferir fotos, vídeos de uma pasta para outra e tal. Dá para você fazer isso tudo. E, cara, ela tem um visual muito simples, muito agradável, certo? Diferente dessa outra galeria aqui, como vocês estão vendo, certo? Não vou abrir ela porque, enfim, vocês, enfim, já sei que está procurando. Provavelmente você já teve algum Motorola antigo e tal e já conhece essa galeria, certo? Que tem aquele visual mais retrô e tudo mais. Cara, essa galeria, a versão primeira dela veio desde o Moto G1, cara, lá de 2013. Então, assim, é um negócio bem ultrapassado. E essa daqui já é, como eu disse aqui, já é bem atualizada, tá bom? Já veio no Moto Razer, já é da versão 2020 mesmo. E, cara, ela está super diferente dessa. Como vocês viram, vai funcionar em qualquer smartphone para você que comprou um Moto G9 ou um Moto G8, certo? Ou então algum outro smartphone que não veio com galeria. Ou se você está procurando a galeria legal, tá bom? Acho que essa daqui é uma boa dica, certo? Então, galeria simples de mexer, fácil e tal, sem tanta frescura. E, cara, muito leve, muito funcional. E todos os créditos aqui vai para o Vitor Martínez, tá bom? Você que está procurando um grupo legal aqui para você estar entrando, entre aqui no Vitor Martínez, tipo, no grupo dele, obviamente. E aqui no Mr. Etec também, que é o nosso canal aqui do Telegram, certo? Então, cara, deixe muito like, muito compartilhamento. Enfim, espero isso de vocês, certo? Então, vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo e fui!